O texto evangélico lembra que não deve o homem separar o que Deus uniu. Argumenta-se de um lado que o casamento, portanto, é indissolúvel. E de outro lado, que aquilo que Deus não uniu pode ser separado, porque não foi Deus que uniu. Pergunta então, como os mentores espirituais de Chico Xavier interpretariam o texto bíblico? A primeira questão apresentada pelo nosso digno amigo, senhor deputado federal, doutor Freitas Nobre, envolve o problema do divórcio no Brasil. E isso traz uma outra questão, que é a questão do desquite. Sem nenhum desrespeito às nossas leis. Com absoluta veneração aos nossos magistrados, que são zeladores da nossa dignidade como povo cristão. Mas, os nossos amigos espirituais consideram que o desquite facultado pelo artigo 316 do nosso código civil, código, aliás, dos mais evoluídos da Terra, O desquite facultado pelo artigo 316, de algum modo, sem qualquer irreverência, pode ser comparado com todo o respeito nosso, a dignidade dos nossos governantes e dos nossos legisladores. O desquite no Brasil pode ser comparado ao presente de um carro de luxo que é doado sem o motor. O carro não pode funcionar, porque o motor está de um lado e a estrutura do veículo de outro. No artigo número 323 do nosso código civil, existe a possibilidade da reconciliação dos cônjuges, seja de que modo for. E a lei, então, aprova a reaproximação dos cônjuges que não puderam viver juntos. Então, é o trazimento do motor ao carro para que o carro venha a funcionar da mesma forma pela qual o carro foi considerado em dificuldade antes do reajuste. Por isso mesmo, nós que hoje vivemos em dimensões econômicas diferentes, em dimensões de intercâmbio diferentes, dimensões comerciais, dimensões diplomáticas muito diferentes daquelas que nos caracterizavam até 1916, quando o nosso código era herdeiro de muitas das idiosincracias do código de Napoleão, e já diferente da lei 4.121 de 27 de agosto de 1962, considerada como sendo o estatuto da mulher casada, nós que vivemos hoje em dimensões tão grandes de compreensão humana, nós consideramos o divórcio como medida humana, medida legítima, porquanto dói ao nosso coração quando ouvimos nas palavras públicas de nossos grandes magistrados a palavra, desculpe-me, a palavra concubina para designar senhoras distintíssimas, grandes mães de família que estão em segunda, terceira ou quarta união com absoluto respeito ao regime monogâmico que impera em nossas relações. Peçamos a Deus que as nossas autoridades possam ouvir os nossos sentimentos, mas não apressadamente, porque as leis não devem se alterar de um dia para outro para que determinadas alas de criaturas ainda não matriculadas na escola da compreensão humana, da ternura humana, venham a abusar da magnanimidade de nossos preceitos legais. Mas vamos esperar que dias melhores venham para a família brasileira e que o divórcio possa ser consagrado por nós todos como medida humana. Porque do ponto de vista espírita cristão muitos talvez afirmem mas e a dívida de outras reencarnações. Muito bem, mas os nossos bancos fornecem moratórias, fornecem reformas. Será que o banco da providência divina está em penúria tal que não nos possa dar tempo para depois resgatarmos as nossas dívidas com determinados companheiros ou companheiras para que nós não venhamos a cair muitas vezes em delinquência? para salvaguardar para salvaguardar os nossos interesses a nossa integridade mental mesmo o divórcio é uma medida humana mas nós devemos considerar e isso digo na condição de espírita nós os espíritas precisamos e sabemos respeitar a maioria católica da nação brasileira por isso mesmo fazemos votos para que o soberano pontífice que nós tratamos com a máxima veneração e que suas eminências os cardeais do Brasil e suas excelências os senhores arcebispos e bispos do Brasil possam também abençoar estes nossos ideais para que o divórcio venha tranquilizar tantos adultos ilegalizar tantos adultos e jovens que necessitam de semelhante medida para que a paz e o amor na fala do nosso caro entrevistador doutor Durval Monteiro estou consertando o nome muito obrigado pela tolerância mas não suspendeu o doutor foi um engano para que a paz e o amor reinem dentro do lar pátrio do território brasílio isto sem desconsiderar os princípios monogâmicos os princípios de fidelidade que os cônjuges devem entre si dentro das novas dimensões psicológicas em que os nossos grupos sociais são chamados a viver nós temos dois fantasmas que precisamos abolir do campo de nossas vidas que são a promiscuidade e a prostituição nós poderemos vencer a prostituição com a dignidade do trabalho porque pelo trabalho cada criatura se faz respeitada pelo rendimento da sua própria vida no grupo social e a promiscuidade pela orientação médica que vai liberar a nossa mente de aventuras suscetíveis de comprometer o futuro de nossos descendentes mas o divórcio medida humana sem nenhum desrespeito a família brasileira que é profundamente cristã é medida humana mas devemos esperar que os nossos magistrados reconsiderem os pontos de vista em andamento e que processos novos de vivência possam inspirar essa lei de libertação que é uma lei justa em favor da paz de nossos lares com emancipação para o homem e emancipação para a mulher sem as ilusões e as fantasias do amor possessivo do amor egoístico de um lado ou de outro porque cada um é senhor do seu próprio destino do amor do amor Obrigado.